E aí galera, eu fico aqui o Júlio e antes de fazer mais um vídeo e dessa vez galera a gente tá em PKXD Dessa vez a gente vai jogar esse jogo que muitos me pediram para jogar e eu jogo o que eu vou jogar, não é? Pra ser legal, eu jogo pela primeira vez Não, pela primeira vez não, né? Pela até segunda, né? Que me despediram, eu achei que tava gravando Aí eu entrei e fiz o meu perfil Sem querer galera, nossa Ai galera, me desculpa, essas comercial Odeio pra caramba, cara Eu dou vontade de assassinar o cara que fez, essa merda, esse comercial Galera, olha aí, aqui Meu personagem Tá faltando a internet, mas não sei Aqui é meu personagem, ele tá aqui, olha Legal Ah galera, meu personagem já tá carregando, tá? É o meu novo Meu novo patch Tá carregando, né? Mas não sei qual vai ser Se vai ser um porco, um jacaré, um dragão O dragon Ué, que isso? Ah Achei que fosse Roblox Ah galera, se vocês quiserem também posso gravar vídeo do Roblox Jogando Roblox Vocês também podem jogar comigo Ó, que legal Desculpa aí galera Tá um pouquinho doente do filme Tá bugado pra caramba Olha Aqui, olha lá Tô aqui me puxando Galera Galera, se vocês quiserem jogar esse jogo comigo Também podem Jogar esse jogo E eu gostei quase do meu dinheiro todo Só nessa skin Eu odeio Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Ah galera, amanhã eu vou tentar gravar mais vídeos, tá? De 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 Galera Ó Ó Ó Tá fazendo minha grandancinha, ó Ó Ó Ficou vendo Tutsi 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 Ah não, é da galinha Ó Tutsi 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 Galera, se vocês quiserem podem jogar comigo Em novos mapas Não tentava dar aquela corrida Que é Aquele robô Tutsi 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 Galera, eu acho que tivesse gravando Não fazer esse ida aqui, logo Tutsi Que muito Nipidão pra jogar Ih Deixa eu ver Com Corrida Hum Acho que a gente tava fazendo um cara Que tá fazendo corrida Que legal, tem muita pessoa aqui Que Posso mudar aqui galera, olha Eu solto aqui uma carinha De feliz Tá bom galera Olha galera, meu novo mod agora Eu posso ter novos Personagens Vai, 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 cuida, cuida Vai, vai, vai Vai galera, vai começar a corrida em 3 Em alguns minutos São 17 minutos galera Essa corrida Eu não sei como vai gravar Eu vou gravar 3 vídeos, né Que não tá dando Não tá dando pra fazer 4 vídeos, né Tá ficando assim Muito mais complicado Eu não tô conseguindo ter mais tempo Eu tenho que ficar postando, postando Não tá dando tempo galera Então eu posto aí Então vai ser 3 vídeos por dia Que eu vou tentar fazer No máximo Alguns Por que galera? Porque tá ficando um pouco mais difícil Pra mim Galera, olha Se vocês quiserem Eu posso também Baixar o Roblox Pra jogar Aquele mapa de lobo Que tem algumas pessoas Que gostam de jogar ele Galera Mas me respondam nos comentários Vocês estão gostando da série Se vocês quiserem Comentar aí Se vocês querem Watch Robots Ou Outra série Se quiserem Eu posso até fazer Outras séries Também Tipo assim Pra jogo de Samsung Essas coisas Pra vocês Não Aqui Pra vocês galera Galera Olha Aqui olha Consegui olha O meu e350 Galera Vocês querem ver minha casa Minha casa Vocês podem olhar Visitá-la Que eu vou liberar Minha casa Pra visitantes Galera Me respondam Agora eu vou aqui pra casa Pra vocês verem Como é minha casa E como eu fiz Minha casa Aqui olha Minha casa Desculpa aí Pelo barulho Galera Aqui tem Algumas pessoas Que mandam E tem algumas Pessoas aqui Que vão no meu canal Que tem algum Que é Tipo assim Olha Se vocês quiserem Participar Do Minha cama Eu não tinha cama De casa Eu quero cara Pra caramba Eu sou rico Eu sou rico Aqui galera Aqui Ó Durma Deixa eu ver aqui O que é isso Não anda não Galera Olha Aqui olha A minha TV Aperta Boto errado Show Galera Não sei se amanhã Bota nos comentários Vocês querem jogar Roblox Amanhã Que eu posso até gravar Deixa eu dizer Um Do mapa Ó Fiz hamburgão Não, não, não Fiz assim Que Ó No banheirinho Botei errado Galera Nossa senhora Tem que mudar O banheiro Galera Aqui ó Galera Pra vocês modificarem Suas casas Agora vai Se foi Aleluia Foi Uhul Então Tuts 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 Ó Tomando água Eu tenho que ligar Essa água Vai vir cara Demais pra mim Né E pra uns 500 Agora ó Joga bem animado Tipo Roblox Tá escrito Pra jogar Roblox E outros mapas Como qual Ah galera E amanhã Eu não sei se eu vou gravar O Art Robots Ou outros jogos Ah essa casa é muito caro Quanto selé que ela tem Uhul Estou Da minha não tem Deixa eu ver aqui Como é essa casa Galera Olha Se vocês quiserem Eu posso até gravar Outros E já Esse gato aqui do canto Ele Ele é bem caro Ué Como vai Tudo isso da cara Nossa casa Tá bloqueada Galera Me respondam Vocês querem Que eu jogue Outros mapos Pra vocês Do Roblox Ou querem Que eu Instale Roblox Ah galera Daqui a pouco Eu acho que amanhã Eu posso até gravar Novos vídeos Que Maluca Carga dançando É que eu Que eu também Não sei Deixa eu ver isso aqui Isso é a dancinha Eu vou Eu vou no mapa Aqui dançando Aqui dançando Uia 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 Desculpa Vem isso aqui Galera Se vocês querem Novos mapas Eu posso até trazer Pra vocês Do Roblox Do Do Roblox Ah galera Eu vou lançar Novos jogos Esse mês Esse mês de abril Eu vou lançar Jogos novos Pra quem Assim Pra quem Gosta Assim De Roblox E Free Fire Eu não posso Assim Né Que o Free Fire Tá bloqueado Pra mim Por que Que o Roblox Ele é o único jogo Assim Que Ele é legal Pra caramba Galera Eu agora Não 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 Esse aqui Não Ah não Nossa Cara Eu sou um noob Cara Eu tô perdendo Galera Eu joguei esse mapa Mais de oito vezes E eu tô perdendo Tô perdido Da Silva Tá vendo O que Sou um noob Cara Sou um noob Ah Ele vai errar Vai acertar Não Deixa eu ver Aqui Não Aqui E eu ganhei Cara No finalzinho Mano É galera E daqui Eu acho Já vai acabar O vídeo Galera A galera Vai lançar Novos vídeos Como assim E aí